São coisas que acontecem quando a gente ama Logo a gente, ei mãe, desce, esquece melhor Com toda fama Esquece que é Planeja muito mais pra si Tenta demonstrar que é muito melhor Estão lá no poder Diz que é bom Que é rico Diz que tem tudo Mas no fundo Quase nem sobrevive Assim é o amor Quando chega É sempre surpresa Quando bate a verdade O ciúme A vaidade Não se recupera Quando tudo se conhece E chega ponto De modificar O amor E chega ponto A modificar Esse amor Chega a modificar Ai, eu te amo Ai, eu te amo Eu te amo